Olá portistas, sejam bem-vindos a mais uma análise à moda do Porto. Mais um jogo do campeonato, 12ª jornada, só pelo Porto-Vitória de Guimarães. Vitória por 2-1, golo de Luís Dias, mais um, e de Eva Nielsen. Uma reviravolta, uma cambalhota no resultado, visto que o Porto começou a perder um golo de penalti. Dragão 27, um jogo que, a dada altura, estava complicado, e o Porto pareceu muito manietado na primeira parte. O Sérgio aposta no mesmo once que jogou em Liverpool. Em Liverpool. Não é? Mas tivemos dificuldades, não foi? Sim, sim. Em primeiro lugar, boa noite a todo o nosso auditório. O futebol com o Porto, acho que entrou, apesar de tudo, entrou bem. Entrou muito intenso, entrou muito pressionante. Jogar um futebol vertical, que também podia jogar, porque o Guimarães, de alguma maneira, também subia um bocadinho no terreno e dava a aso a que o futebol com o Porto fizesse esse futebol que o Sérgio tanto gosta de fazer. O futebol com o Porto reagia muito bem à perda de bola, fez um jogo muito intenso nos primeiros 20 minutos. Eu acho que trazia toda a intensidade das Champions e isso, de alguma maneira, foi desconcertante para o vitório de Guimarães. E até acabou por criar algumas oportunidades, mas, pronto, sem concretizar. No entanto, aquele jogo de ligação, aquele jogo que o futebol com o Porto também agora sabe fazer tão bem, também recriando-se um bocadinho com a bola, também fazer um bocadinho de jogo entre linhas, o Porto, de facto, não fazia. Fazia um jogo muito vertical, mas havia uma boa movimentação da equipa, uma boa... O futebol com o Porto jogava com o João Mário muito, muito, muito desistido e a dar largura também. Do outro lado, também, o Luís Dias, mas o Luís Dias também a vir para dentro por vezes. O Zé Edu também a descer bem. O Taremi também a vir buscar o jogo atrás e até jogar um bocadinho quase na meia-esquerda. O Evan Nilsson também. Portanto, mesmo assim, o futebol com o Porto jogou bem, jogou intenso, jogou rápido, jogou muito rápido. E essa rapidez foi um bocadinho desnorteante para o vitório de Guimarães. Mas, de facto, à medida que o jogo foi passando e como o futebol com o Porto não marcou, de alguma maneira o Guimarães começou a sentir-se um bocadinho mais confortável e o Porto também não tinha as soluções. Isto agora é quase uma coisa recorrente, mas entrando o Vitinha faz toda a diferença. Não quer dizer que o Sérgio estivesse a jogar mal, mas o futebol com o Porto o que fazia, a preocupação que tinha... No fundo, há esta questão que é importante, que é o Uribe e Sérgio. O Uribe dá conta do recado só nos momentos mais defensivos e um bocadinho mais recuado. E, portanto, se tiver ali um outro elemento que saiba preencher os espaços vazios, que saiba dar linhas de passe, que saiba depois incorporar-se mesmo no entrelinhas do adversário e criar os desequilíbrios e proporcionar, de facto, um jogo mais enliante, esses jogadores nós não o tínhamos e passamos a tê-lo na segunda parte. E aí a riqueza do jogo de futebol, da construção do jogo de ataque e de trazer mais imprevisibilidade e mais riqueza de soluções na frente, ficou logo evidente. Mesmo assim, o futebol com o Porto fez uma boa primeira parte. O Guimarães também poucas oportunidades teve. Teve, de facto, aquela descida do Edwards. Aliás, antes disso já tinha tido um falhanço muito grande do Bruno Duarte, do avançado, não é? Que pegou muito gol na bola. Tem várias incursões, o Vitória. Tem algumas incursões também. Sim, 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 sim. Porque o Porto jogava tudo num jogo da verticalidade. Quer dizer, eu acho que o Sérgio queria surpreender o Guimarães, sobretudo pela intensidade do jogo. Mas não o fez, não... Já se viu que isso está a gasto, mas... Está a gasto, está a gasto, mas é sempre aquela marca... Parece que mal se pode, volta-se a isso, não é? Um bocadinho a essa sensação. Ele mal tem uma oportunidade, vamos lá tentar voltar àquilo. Eu não percebo porquê, ele não gosta de ganhar, não gosta do futebol que está a fazer, que é o que lhe traz vitórias. Já tens dito... Dragão 8, desculpa só interromper-te, que isto é importante. Diz, diz, diz. Como tu já tens dito, e muito bem, várias vezes, este jogo acaba por ficar... Leva a que o futebol clube do Porto fique dependente de individualidades e de rasgos individuais. Ah, mas isto é... De Luís Dias, nomeadamente. De Luís Dias, ter aquele golo monstruoso, fabuloso, que o futebol do Porto, se quere, saia a perder. Claro, claro. Na segunda parte, foi diferente com o Vítimo, obviamente. Foi diferente. E como cresceu, por exemplo, o Evan Nilsson. Como cresceu o Evan Nilsson, não é? Também. Fantástico, fantástico. Já na primeira parte, até foi um dos elementos que eu mais gostei. Mesmo assim, acho que globalmente, fez um jogo fantástico. Sem dúvida. Eu acho que a grande análise desta partida aprende-se muito com essa questão. Porque, carga d'água, o Vitinha saiu da equipa. E isto não é uma crítica ao Sérgio Oliveira, não é uma crítica ao Uribe, é uma crítica ao treinador e à equipa técnica. O Vitinha, neste momento, vocês discordem de mim à vontade. Para mim, é Vitinha mais 10. Então, no campeonato, é escandaloso. O jogo centra-se à volta do Vitinha. Porquê? Porque o Vitinha é que faz jogar a equipa. Porque o Porto tem um defeito muito grande no modelo de jogo. As linhas são muito afastadas. Se tu não tens um jogador que anda por todo o lado, que é o que faz o Vitinha, a dar uma linha de passo constante, a inventar espaços, aparece sempre numa nesga... Ali está o Vitinha, é sempre uma solução de passo. O Vitinha pega na bola, vai por ali fora, não há espaço e ele conduz a bola até encontrar um espaço, até encontrar um passo, até encontrar uma solução. E o Sérgio Oliveira não faz isto. Então, neste momento, de forma dele, estão... Não é que ele tenha feito um mau jogo, eu concordo contigo, mas está pesado, está com pouca rotação, está com pouco ritmo. É notório. É notório. Nós demos uma parte de avanço ao Vitória, arriscámos-nos sair a perder, dificultámos o próprio jogo, sem necessidade. É que foi tão óbvio. Foi tão óbvio. Isto foi de água para o vinho, da primeira para a segunda parte. E outro jogador... A Sport TV não se cansava de dizer isso mesmo, não é? A diferença que fez da entrada do Vitinho. Eu não acredito que a equipa técnica não beija isto. Quer dizer, não é preciso perceber muito futebol para perceber uma coisa destas. É óbvio. É óbvio. A fluidez de jogo do Porto sobe 500% com o Vitinha. Completamente. Porque dá-se um jogo mais apoiado, mais entre linhas. Ele vai e leva a bola até aos jogadores, se for preciso. Se for preciso, faz um passo de 30 metros para o outro lado, que desconcerta completamente as equipas. E ele decide sempre bem. E decide melhor que todos os outros. Portanto, tem que ser ele a jogar. E outro jogador que me surpreendeu hoje não estar em campo, que já é a altura de começar, já que está bem, é o Vendel. Porque o Zaydu quer-se queira, quer não. Destrói muitas jogadas ofensivamente. E ainda por cima cometeu um penalti hoje. Pronto. Qualquer um podia cometer. Nem é por aí. Mas... Quem é que não joga com o Vendel? Ele depois mete o Vendel. Quer dizer, são estas coisas que eu fico um bocado... É sem necessidade... Nós ganhamos 2-1. Podíamos hoje ter quebrado aqui uma série de vitórias. E voltamos a jogar pior na primeira parte. Uma primeira parte paupérrima. O Bimarães dividiu muito o jogo. Atenção. Dividiu muito o jogo com o Porto. Porque o Porto não tinha o controle do jogo. Não tinha o controle da bola. Não estava a dominar. Nem a controlar o jogo de maneira nenhuma. Só era superior pela tal intensidade que empregou no jogo. Sim. Mas aí é o que tu dizes. É o que tu dizes. É uma coisa que obriga e requer muito mais laços individuais. Porque é o que tu... Apareceu ali o Luís Dias. O Uribe aproveitou muito bem. Bateu a falta rápida. Descobriu o Luís Dias. E depois é rezar ao Deus Luís Dias. Que fez mais um golo de outro mundo. Quer dizer, Luís Dias é um monstro. Eu só temo que o Luís Dias quebre. Porque agora o Luís Dias está a jogar a uma intensidade tão alta. Sempre 90 minutos. Atenção. Eu já digo isto em novembro. Espero não chegar a março a dizer o mesmo que dizia do Coro no ano passado. Cuidado com a gestão física do Luís Dias. Porque o Porto depende demasiado do Luís Dias neste momento. Sobretudo nesse jogo. Que é um jogo direito. O Porto era obrigado na primeira parte a jogar por fora. A jogar direito. Raramente fazia passos verticais. Passos que quebravam e rompiam linhas. E assim é muito difícil. Quantas oportunidades o golo teve na primeira parte? Duas? Três? Lembro-me de um remato do Otávio logo aos 40 segundos. Que podia ter sido o golo. Que foi interceptado. Mais uma vez. Quase com uma jogada repetida. Luís Dias aí por ali fora. Tão bem. E depois decide entregar ao Otávio. Que deixou... Também foi uma... O defesa interpôs-se bem. Pronto. Sem dúvida. Também há mérito de defesa. Assim como também há mérito nas defesas do Bruno Varela. Que mais uma vez fez uma grande exibição no Dragão. Ele está talhado para ser um grande guarda-redes no Dragão. Também ajustarem-lhe a figura facilitam-lhe a vida. Porque se rematarem como deve ser. Mas ele fez boas defesas. Eu concordo contigo. Mas é essa a questão. É essa a questão. É que era de esperar um Vitória. Eu nunca vi um Vitória tão agressivo como hoje. O Vitória tem um jogador expulso. Se calhar podia ter mais um. Tem muitos amarelos. Foi uma Vitória super agressiva. Até uma equipa... Eu acho-lhe demasiado macia nos outros jogos que eu vejo. Pouco agressiva. Pouco intensa no jogo. Mas hoje... Isto é público. E não tem mal nenhum. E faz parte do esporte. Mas o treinador é assumidamente benfiquista. Portanto, terá a motivação a 200%. Portanto, o Porto tinha que estar um bocadinho a contar com isto. Ainda fomos dar os trunfos de... Então vamos voltar à nossa maneira antiga de jogar. Que é para ver se vocês ainda nos complicam mais a vida. Eu não percebo isto. Qual é a necessidade disto? E ainda bem... Ainda bem... Que na segunda parte se mudou e se corrigiu logo isto. Ainda bem. Às vezes o Sérgio é teimoso ao ponto de mudar tardíssimo. Mas pronto. Ainda foi a tempo, felizmente. Ainda bem. A imprevisibilidade do jogo, a riqueza do jogo que trouxe o Vitinha foi de facto excepcional. O futebol do Porto acabou depois também já mesmo na ponta final. Já com a entrada até do próprio Fábio. O futebol do Porto acabou como equipa grande. Porque o futebol do Porto chegou a um ponto tal... Exatamente. E chegou a um ponto tal em que era um risco arriscar para a suplenagem. Não é? E aí o futebol do Porto soube gerir muito bem, mas com uma mestria, sem haver possibilidade de falhar passos. Porquê? Porque tinha lá os melhores dos executantes. Sem dúvida. E aí de facto é um requinte ver jogar este Porto com uma riqueza tão grande como é que de facto estes elementos não são mais aproveitados. Mas globalmente, indiscutivelmente, um grande final do jogo do Porto, uma grande segunda parte, uma boa entrada do Porto com muita intensidade, mas com um futebol de facto mais pobre, digamos assim, tecnicamente, e a pedir muito o lado físico à equipa, não é? O lado físico é a equipa e as individualidades. Globalmente, o futebol do Porto acho que é inquestionável, que merece ganhar o jogo. Foi uma vitória justíssima. Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí não está em causa. Não está em causa. E acho que, repetindo um bocadinho aquilo que tu disseste há pouco, acho que definitivamente Vitinha estando bem fisicamente como está, felizmente, é um jogador jovem, um jogador que está a iniciar a carreira. Até neste momento é muito isso. O Vitinha neste momento tem até mais disponibilidade física que o Sérgio Oliveira. Até é muito isso, porque ele tem mesmo disponibilidade para receber bola, para conduzir bola, para transportar bola, para fazer passe. É preciso também estar bem fisicamente. E o Sérgio Oliveira não parece estar ainda a 100%. Quer dizer, não é o Sérgio que a gente já conhece, não é? E esse até um bocadinho, quando o Sérgio ia marcar livres ou cantos, ele marcou um livro muito bom também, na primeira parte. A bola foi mesmo ali a arrasar a trábia, tocou na malha superior. Viu-se o Sérgio um bocadinho com o Esgar ali, um bocadinho de cansaço mesmo. Sim, eu achei isso. E depois também a forma comum da faca. É só um parêntese que é, o Portal jogar com o mesmo 11, o Sérgio até andava a fazer essa rotação, mas jogou com o mesmo 11 de Liverpool e quer se quer, quer não, aqueles são jogos que valem por 5, não é? Do nosso campeonato. Completamente. Portanto, também me surpreendeu não haver essa rotação. E definitivamente, mesmo naquilo que é o ponto crucial do terreno, que é o meio-campo, o Futebol Clube do Porto tem tão bons elementos, o próprio Gruites e tudo, que pode ser chamado mais vezes e, portanto, dar a ultra frescura também ali ao meio-campo. E depois também a dimensão que atinge o Uribe com o Vitinho. Acho que todos os jogadores crescem quando está o Vitinho em campo, não é? É impressionante. É impressionante. Acho que neste momento é a grande dupla de médios. Um com missões, um com missão um bocadinho mais defensiva, o Uribe, não é? Que está também com os golosos. E já há bocado referiste isso. E eu, as pessoas falam um bocadinho disso, mas eu tento um bocadinho discordar porque o Vitinho defende, e defende bem. Eu acho que é curto acharmos que, pronto, temos ali o Uribe a segurar e então o Vitinho está à vontade. O Vitinho também defende. Eu acho que não há que ter medo. Eu sei que não, eu sei que não, mas fica-se um bocadinho com essa ideia às vezes. E se calhar o próprio Sérgio, eu tenho um bocado esse receio. Mas o Vitinho recupera muitas bolas, o Vitinho teve cortes importantes e o Vitinho é o melhor a defender numa coisa que é, a bola está sempre no porto, portanto, estamos sempre seguros porque quando o Sérgio não tem a bola. Há um momento, há um momento de uma fugida já na segunda parte do Vitória Sport Clube, em que ele vai fazer quase a função de defesa central e vem cortar uma bola. Não sei se estão acordados disso, mas é impressionante. Eu lembro-me perfeitamente. O Vitinho, o Vitinho. Eu lembro-me perfeitamente disso. É essa a minha surpresa, não é? Fico surpreendido. O Tareme na frente, tem uma função também importante de buscar jogo, de fazer também ligação do jogo, mas é um jogador que está, de facto, descrente mesmo. É impressionante que não falha tantas oportunidades. Eu acho que é um jogador que está a precisar de descanso também. Eu acho que se começa a... O Dias ainda está, mas eu temo que deixe de estar. Mas eu creio que se dá. Nós até temos essa estatística no nosso site. Eu acho que é o Tareme, o Luís Dias e, salvo o erro, o Otávio, talvez, que são os que têm mais participações em jogos. Portanto, eles são chamados aos jogos todos. E é preciso gerir isto com cautel, porque o Tareme não é normal definir tal mal. Portanto, ele falha tantos passos, remates até disparatados, não é? Eu acho que isso também é um bocadinho fruto de cansaço. O cansaço de toda a decisão. Se calhar retirando, até dar-lhe um bocadinho mais de fome de bola, não é? Porque às vezes o avançado também precisa disso. É claro que o avançado também tem que jogar para ser produtivo. Não podem fazer sempre 90 minutos uma época inteira. Nenhum jogador aguenta isso. Só o guarda-redes, eventualmente. Porque de resto não se pode insistir nisso. Eu acho que o Tareme está a prestar descanso também. Já há alguns jogos. O segundo golo do futebol clube, o primeiro golo foi monstruoso, mas de uma jogada individual do Luís Dias. O segundo golo foi um ido também ao futebol. Foi, sem dúvida. De facto, é pé para pé, jogar, avançar, criar desequilíbrios, criar rupturas, surpreender o adversário e, no final, lá está um jogador no sítio certo para encostar para a baliza, não é? Que é o Ebanilson. Também é importante. É importante isso. E mereceu o golo que o Ebanilson fez um jogo. Já agora, o Chalá com o Vitinha também rapidamente consiga um golo que ele também o merece. Sim. Teve um bom livro também que até aproveitámos mal. Mas o Ebanilson fez um jogo completíssimo e já teve até na primeira parte uma cabeçada que foi defendida a dois tempos, não é? Foi primeiro o Bruno Barel e depois o lateral direito. Não sei se era o lateral direito ou a esquerda. Não me estou lembrado o nome. Que ainda foi cortada de bicicleta, não é? Ele ia marcando aí de cabeça. Exatamente. Portanto, esteve mesmo o Marciacol. Não sei se não foi o mesmo jogador que também metiu a bola na baliza do golo que acabou por ser no lado do Porto, não é? Não sei se foi isso. Talvez. Isso era o Muminho, o Muminho. Mas talvez tenha sido. Talvez o Muminho, acho. Eu acho que sim. Que acabou depois por ser expulso, o segundo Amarelo. Acabou, acabou. Lá está o Guimarães sempre no limiar da agressividade. Vamos passar aqui às votações. Às votações. Dragão 27. Hoje votas tu. Sim. De uma 10. De uma 10. De uma 10. Diogo Costa. O Diogo Costa. Eu acho que o Diogo Costa está muito bem. É um jogador que também... É um jogador. É um jogador também. Não é só o guarda-redes. E, portanto, faz muito bem as funções de pivô, de ligação, de... Dá segurança também. E mesmo quando há alguma dificuldade na defesa, se lhe passarem, não há problema. Porque ele depois, em princípio, vai resolver bem. Ele joga... E passa com critério. Sim. E passa com critério. Eu dava-lhe um 7. Pronto. Porque ele também não... Teve uma grande defesa, mas uma defesa que foi mais mistosa com outra coisa. Sim. Sim. No penalti, pronto, o penalti mesmo é um bocadinho também difícil. É difícil sempre, não é? Sim. O guarda-redes tem sempre tendência de se atirar para um dos lados. Ele atirou-se. Não sei se o Sítio podia defender. Defender. Sim. É, por se adivinhar, não se deve fazer isso também. João Mário. João Mário. O João Mário, acho que cumpriu, incorporou-se bem. Ele hoje foi praticamente só aula. Quase só aula. E defensivamente esteve ali um bocadinho periclitante. Mas cumpriu. E o dava-lhe um 6. Sim, acho que foi cumpriu. É, o dava-lhe um 6. Na média, é um 6. Na média, sim. Sim, sim, sim. O Fábio Cardoso? O Fábio Cardoso... Eu estou a gostar muito do Fábio Cardoso. Eu não vejo nada de errado no Fábio Cardoso. Acho que é um jogador... Eu vejo uma coisa. Ele falhou ali alguns passos. que acho que puseram um bocadinho em casa à equipa. Só é o único aspecto que eu tenho a fazer. Muito, muito pontualmente. Olha, honestamente, como gostei tanto no seu todo da exibição dele, não me pareceu... Mas esteve bem. Mas neste aspecto teve ali um outro passo que não me pareceu ainda um jogador, ou ainda está a ganhar confiança, ou que tenha muita qualidade de passe. Tendo mais com a questão de confiança, sim. Também acredito, sim. E dava-lhe um 7. Dava-lhe um 7. Claro, é tua nota, sem dúvida. E teve bem, atenção. E atenção, agora que não temos o Pipe e o Marcano, vai ter que ser aqui o Fábio e o Mbemba a fazer em dupla, quer-se queira, quer não. O Mbemba, avançando aqui. O Mbemba também lhe dava o 7. Ele houve mesmo, quase no final do jogo, que ele até barafestou muito com um colega, porque lhe fez ali um passe e ele ficou um bocado numa situação de algum... E ele quebrou aqueles 5 minutos de posse de bola à Barcelona, quase, do tic-tac. Exatamente. E ele quebrou ali, ao fim. E ele quebrou, eu acho que ali foi um bocadinho culpa dele, por ele ter quebrou, porque esteve ali, ficou ali um bocadinho, mas eu desculpou o colega que lhe passou. Mas tens razão, olha, muito bem observado. Sim, mas por aí, ele, aquele jump, acho que cumpriu, acho que cumpriu. Acho que sim. O Zaidou, que saiu chateadíssimo com o Taremi, não é? E com razão, e com razão. E com razão, ele se calhar também pegava na bola e mandava para a bancada, mas porque este aqui não, uma coisa é certa, ele estava com o enquadramento perfeito para um esquerdino. Para um esquerdino, exatamente. Para um esquerdino, era um enquadramento perfeito. E o Taremi quase que pegou naquela bola em sacrifício, quase em dificuldade, não é? E só isso já deu logo vantagem para a defesa se recompor. Claro. E o próprio guarda-redes. E ele quase que deu a entender que eu não confio que a bola chegue a ti porque não vais fazer nada de jeito. Portanto, aí, de alguma maneira, alguma razão, dou alguma razão ao Zaidou. Eu Zaidou dava-lhe se calhar um 6, porque ele também cumpriu. Agora, na frente, ele não tem, quando entra um Wendel, que até vem para o miolo, vem para o interior, consegue descongestionar o jogo. É de água para o vinho. Quando é preciso também o jogador, porque há momentos em que o jogador não tem a quem passar e, portanto, tem que ficar ali um bocadinho e retirar um bocadinho a bola. E o Wendel, normalmente, faz isso na perfeição, porque tem uma técnica muito superior. O Zaidou nisso já se vê mais aflito. Mas esteve ali também boas incorporações e também cumpriu. É o Zaidou. É o Zaidou. Não se pode pedir muito mais. Sérgio Oliveira? O Sérgio Oliveira. Eu dava-lhe um 6. E é uma nota simpática, porque acho que ele, apesar de tudo, esteve uns furitos acima. Agora, é um jogador que... Esteve melhor que o que esteve em Liverpool. Esteve melhor que o que esteve em Liverpool. Mas é um jogador que está muito longe daquele Sérgio que nós conhecíamos e que até foi decisivo. Dois campeonatos que o Porto ganhou com o Sérgio Conceição. E a dimensão que ele tinha lá no passado. Que ele tinha. Até na questão de fazer bolos. Ele agora está... Não tem essa capacidade. É isso. Uribe? Uribe é do olho muito. Acho que é de... Acho que... É dos homens do jogo. É dos homens do jogo. A par do Vitinha, acho que é o grande jogador neste momento. Acho que está... Eu muitas vezes fui crítico também do Uribe. E com razões, acho eu. Porque ele não fazia grandes exibições. E comprometia até um bocadinho a equipa. Mas ele neste momento está tão oleadinho, tão oleadinho que ele... E eu até estou a ver a dificuldade que será não o ter contra o Atlético de Madrid. Exato. Temos um gruitos eventualmente. O Sérgio está também... Não está no melhor momento. Mas eventualmente um gruitos. Porque o Uribe... Neste momento o Uribe o Vitinha é ali a dupla impressionante. Uma dupla de... É a melhor dupla da minha perspectiva. Sim, também. Os dois melhores pivôs do campeonato nacional. Também acho. Um 8, portanto. O Otávio. O Otávio. Eu dou-lhe um 7. Acho que também gostei do Otávio. O Otávio é sempre um jogador... Teve assistência, não é? Também. Fez assistência. Também esteve bem. Um jogador também... Mais uma vez, na definição... Ele marcou... Tu até disseste um bocadinho isso na brincadeira no outro dia. Que ele se calhar marcou aqueles dois golos e agora esgotou-se um bocadinho a capacidade... De marcar tão cedo. De marcar tão cedo. Ainda hoje também mais uma assistência incrível. Demora-se tanto a arrematar. Demora muito a arrematar. Pronto. Mas fez um belíssimo jogo. E é de facto um jogador que dá aquela intensidade. O José 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 Santos. Ele nunca se pode ficar chateado com ele porque ele dá tudo. Se a coisa não sai bem, não é falta de vontade porque ele é calma relva, não é? Ele dá tudo. Sim, sim, sim. E ele está sempre ali em todos os momentos e até às vezes comete algumas faltas que também, pronto, são cirúrgicas importantes. Mas é um jogador que também é muito importante para a manobra da equipa, para o Sérgio é fundamental. É fundamental. Luís Dias. Luís Dias, eu também lhe dou o 8. Dou-lhe o 8 porque ele é um jogador de um requinte tal. Eu quase que lhe dava o 9 pelo golo. Eu dali ao 9, no meu caso dali ao 9. Mas o, não se pode, pela exibição completa dele e não só pelo momento do golo, embora toda a exibição tivesse sido muito boa, mas teve um dos melhores níveis. De facto, o Uribe, Dias e Vitinha são os jogadores, os jogadores neste momento. Eu adicente no jogo 2 o Ivan Nelsen também. O Ivan Nelsen também. Mas o Luís, só dizer uma coisa ainda, que é, o momento que ele faz o golo também é super importante. Porque foi praticamente logo a seguir. O Porto podia arrastar a coisa e até se cá vinha a sair. E ele foi logo uma resposta do género. Calma que eu estou aqui e... Portanto, isto não estou para brincadeiras. Exatamente. Não foi por acaso que se viu aquele festejo, não é? Entrou entre o Sérgio Conceição e o Marquesir. Exatamente. No banco. Exatamente. Avançamos para o Taremi. Para o Taremi. O Taremi... Acho que anda muito esforço abaixo. Muito esforço abaixo. Ele é um jogador da equipa. E a intenção está lá, não é? Sempre. Está. Está. Mas, de facto, um avançado não pode falhar como ele falha. E, às vezes, de forma quase infantil. Ele está descrente. Ele acho que já são cinco jogos. Cinco este. Se calhar foi o sexto, não sei. Sim, qualquer coisa assim. Em que ele não marca. E, portanto, eu dava-lhe... Para o jogo da equipa que fez, mas, mesmo assim, não lhe consigo dar mais do que um cinco. Porque o Meditário é um goleador. Embora seja um jogador, é quase um segundo avançado. O meu marcador do ano passado. Do Porto. Mas ele tem que fazer muito mais, obviamente. E o Porto precisa dele no melhor momento. Porque ele, por vezes, até sai um bocadinho... A gente até perguntou o que é que está ali a fazer o tareme. Porquê que não está, por exemplo, um Fábio Vieira? Eu pensei nisso mais ou menos. Que é para julgar como segundo avançado. E o Fábio Vieira, até se calhar, neste momento, é capaz de ter mais codícia e mais capacidade de concretização do que ele. É possível. E eu dou-lhe aquela palavra de conforto, no sentido que ele, de facto, é muito importante para a manobra da equipa. Até no sentido de não dar referências. Porque agora ele aparece, às vezes, à esquerda, às vezes à direita. E as defesas andam um bocado perdidas. Aquela tal dinâmica que eu tenho referido já várias vezes, que se vê o Porto, tem uma dinâmica agora muito rica e muito própria a atacar. Que as defesas andam ali todas um bocado perdidas à palpa de terreno. Porque é muito difícil prever a partir de que posição é que os jogadores vão partir. Que combinações entre os jogadores é que vão aparecer. Portanto, há ali uma imprevisibilidade no ataque do Porto muito bem trabalhada. E o Taran é importante nisso. Mas depois, na definição, no momento, não está lá. Não está lá de todo. Sim, sim. É o que eu digo. Acho que está precisado de descanso mesmo. Acho que é mesmo um fator físico aqui do Taran. Acho que sim, também. E o Van Nielsen. E o Van Nielsen. Eu também lhe vou dar o 8. Porque, sobretudo pela segunda parte que ele fez, eu gostei muito. E eu insisto um bocadinho nesta ideia. Este parece quase um... Mas o Vitinha realmente põe aquela equipa a jogar de outra maneira. É este chave que desbloqueia um futebol de qualidade que faz o Porto saltar de um futebol rotineiro e sem ideias para um futebol criativo, para um futebol com capacidade de surpreender, para um futebol que dá imprevisibilidade, que dá riqueza. E o Van Nielsen também lucra com isso. O Uribe lucra com isso. O Otávio lucra com isso. O próprio Taran. Portanto, há logo ali outra movimentação, outra riqueza. E os próprios laterais. O Van Nielsen, do olho 8 também. Do olho 8. Muito bem. Vamos avançar aqui para os supolentes. Aqui não está propriamente por ordem de entrada, mas o Manafá. O Manafá. Eu não compreendi muito bem a entrada do Manafá. Pode ter sido uma questão física do João Mário, não é? Do João Mário, pronto. Poderá ter sido isso. Se ele estava tocado e também, pronto, acho que está mentindo. Terá sido por aí, acho eu. É possível. O Manafá, ele tem essa capacidade de se integrar muito bem nas jogadas, mas depois ele não sabe decidir. As decisões finais que toma normalmente são erráticas. E hoje teve até uma oportunidade de fazer. Mas apesar de tudo, até nem arrematou mal, porque foi muito rápido. Aí até, convenhamos, foi uma boa defesa que foi com a mão estendida, quase que o guarda-redes dando bola. Mais uma grande defesa do guarda-redes do Vitória. Mas foi um jogo... Sim, mas não jogou muito tempo, não é? Não, não jogou muito tempo. Eu dava-lhe se calhar o 5. Não lhe dão mais do que isso. Muito bem. O Wendel, do outro lado. O Wendel do outro lado. O Wendel... Teve ali uma disputa interessante com o Quaresma, eles estavam ali um bocadinho picados, os dois. Esteve, esteve, mas... Mas ele não lhe deu grandes hipóteses ao Quaresma, ao Wendel. Não, não lhe deu. Eu acho que o Wendel, é claramente... O Wendel, não sei se reparaste, e se o nosso auditório também reparou, ele estava com aquelas fitas, são fitas fixadoras, não é? Sim. Para não haver... Ele recuperou da lesão, tudo indica que está totalmente recuperado, mas de alguma maneira a equipa, não sei se a equipa médica e a equipa técnica, em simultâneo, querem que ele consolide mesmo para que ele passe a jogo. Quando assumir definitivamente a titularidade, não esteja a desconfiar da sua condição física. Mas se ele, de facto, não desconfiar dessa condição e a tiver, eu não tenho dúvidas que é o grande lateral do Porto. Eu dava-lhe mesmo assim porque ele fez o 7. É, eu acho que é a única explicação para a qual ele não é titular. Acho que tem que ser essa. O Corona, que voltou a aparecer hoje, para a surpresa de muitos ou não, e a Capitão. Não sei se reparaste nisso. Essa não reparou, porque eu não reparei. Saiu o Otávio, que era o Capitão, na altura, e passou-lhe a abraçadeira. Portanto, temos aqui o Corona Capitão. O Sérgio Conceição diz sempre que não lhe interessa, isto também é uma coisa um bocadinho que eu acho que não... Eu não percebo. Mas se não lhe interessa, se o jogador tenha 5 anos de contrato ou só tenha um, pronto. Naturalmente, o jogador não se melhora, joga, mas o Corona, de facto, tem andado fora do Porto. Ele não tem a cabeça no Porto. E o Luiz, é evidente que é um jogador de grande qualidade técnica. Isso é inquestionável. Ele até apareceu em momentos, ele até apareceu nos sítios certos, mas que depois também a definir mal, teve até um falhanço muito, muito de... Feio, muitos passos. E de passos, também. Perdeu muitas balas. E até comprometeu um bocadinho quando a bola chegava mais na frente. Felizmente já muito na frente, porque se fosse mais atrás era mais complicado. O Corona também não dava mais que, se calhar, um 5. Quer dizer, para ser simpático, também, enfim, cumpriu, mas também não substituiria. Eu era capaz de meter mais cedo o Fábio. Exato. Exatamente. É essas as minhas reservas em relação a esta gestão. E eu dei por mim a pensar. O Sérgio deve querer muito que o Corona volte ao Quieri, então... Ele deve imaginar. Imagina um Luís Dias e um Corona, os dois endiabrados, ali, inspirados a partir de tudo. Isso eu acho que não vai acontecer. Eu acho que, sinceramente, já estamos quase a meio do ano. O Corona não jogava ao mês, hoje é capitão, acho que eu estava em Paulo Motivar e tal. Mas quer dizer, acho que está a passar à frente de jogadores que não merecem ser a opção abaixo do Corona neste momento. Nem o Fábio, nem o Francisco. Ainda temos o Pepe, que também não joga. Quer dizer, porquê que o Corona é mais a opção do que isto? Eu acho que não vai resultar mesmo. Acho que é insistir numa coisa que não tem cabimento. A meu ver, não tem cabimento. Não sei que sinais é que o Corona já não está. Pois, acredito que deu bons sinais, mas quer dizer, nos jogos não tem dado. Acho que hoje nem foi por falta de vontade, mas está, mas não isso saiu nadinha. Não isso saiu nada. Não, 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 não. Para terminar, vamos ao... Sempre à espera do melhor Corona, ele, de facto, não é o momento para surgir esse melhor Corona. Não, não, exatamente. Para terminar, vamos aos nossos Chavezini, a esta Vitinha primeiro e depois a Fábio Vieira, para concluirmos. Que jogou cinco minutos, mas vale a pena. Mesmo assim, vale a pena. Vale a pena pontuar, que eu não ia pôr. Um perfume, meu Deus. Um perfume. O Vitinha, o Vitinha, eu dou-lhe um oito, porque não vou dar mais do que dei ao Dias, e do que dei ao Oribe, ao próprio Evan Nilsson. Mas o Vitinha é a chave de desbloqueio do jogo, não é? É, de facto, um jogador de particularidade excepcional. É, é qualquer coisa. Eu dava-lhe mais, não é? É, é, é incorporar-se em jogadas de ataque, é fazer distribuição do jogo, a pautar o ritmo do jogo, tudo, 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 a dar linhas de passe, não é? Porque, de facto, já agora, já agora, esta saudação ao Luís Freitas Lobo, que é o comentador da Seporta, ele estava afastado dos Jogos Nacionais, porque ele dizia que era muito criticado e preferia estar acima de algumas polémicas, de algumas palermices do que... Do futebol português, não é? Português, exatamente. E ele agora regressou... Ainda bem que ele não comentou ontem o Leninço do Benfica, senão... Foi. Se calhar a fobia esforçada a comentar mais uma palermice, mas sim. Mas continuou o raciocínio. Uma palermice e uma gravidade, mais do que uma palermice. O Vitinha, pronto, é de facto, ele dizia muito isso, não se cansava de dizer o que veio trazer o Vitinha ao jogo e, sobretudo, o que o Vitinha faz? Ele sabe ocupar os espaços certos. Está sempre. Ele vai ocupar um espaço vazio que parece que ninguém quer ocupar e que dizem, estou aqui, podem passar, não há problema. Ele joga simples. Ele joga simples. Joga simples. E quando mesmo os colegas, às vezes, não sabem encontrar a solução, ele vem lá aparecer, então deixa-lhe cá ver a bola que eu vou resolver isto. É um jogador vital. O Fábio. Portanto, um oito para o Vitinha. O Fábio... Foi pouco tempo também, claro. Foi pouco tempo. Mas dou-lhe o sete. Porque o Fábio, o que fez, fez tudo bem e é um jogador que empresta um perfume fantástico. Eu acho que o futebol do Porto, bem olhado, o futebol do Porto... Eu sei que o Sérgio dá muita importância à consistência defensiva e uma grande equipa tem que a ter, obviamente. Mas se o Fábio também, e o Fábio também tem aprendido isso, acho que até mesmo isso dá esses bons indicadores, mesmo quando está na seleção de sub-21. O Fábio também é um jogador que agora se incorpora, está cada vez mais completo. Também defende, também tem outra disciplina tática. E, portanto, um Fábio também, um Fábio, um Vitinha, um Evan Nilsson, o Uribe, um Gruites, um Otávio no seu melhor, o Dias. Meu Deus, que grande equipa. Nós temos o próprio Francisco, também mais jogador da equipa. Temos aqui, de facto, uma equipa muito... A Porto não é campo à frente. Repara, o Porto acaba com Vitinha, Uribe, Corona, Fábio, Dias e Evan Nilsson. Se tivéssemos o melhor Corona, meu Deus, esta equipa era qualquer coisa. Era, de facto, arrasadora. Mas o Fábio acho que cumpriu na perfeição o que lhe foi pedido eventualmente, que foi, tu vais ajudar a congelar o jogo, a bola não sai mais do Porto. E ele, então, tal, tal, tal... Eu repito aquilo que disse quase no início. O futebol do Porto fez um final de jogo da grande equipa. É, fez. Grande equipa. E bem, porque acho que também aproveitar a superioridade numérica que tinha em relação à Vitória, não é? Exatamente. Acho que fez muito bem. Pronto, é assim, acho que está tudo dito. Não sei se tens mais algum comentário a fazer. Não, não, não. Está assim terminada a nossa análise. Acho que foi muito importante estes três pontos, não é? O Porto continuar nesta série, porque a luta este ano está... Está ao ouro, não é? Os grandes estão todos a ganhar, não é? Uns com mais facilidades do que outros, mas estão a ganhar. Portanto, o Porto... Uns vão precisar só de meias partes. Exato. E, portanto, acho que o Porto tem de continuar e tem agora um próximo jogo difícil. É uma deslocação ao Porto Imunense. E este Porto Imunense está a jogar muito. Portanto, é o próximo jogo do Porto. O lado bom é que não vai contar com o Shoya, não é? Com o Nakajima. Também tem feito bons jogos. Tem, tem, tem. O nosso Nakajima. Está assim terminado. Vou pedir-vos só para subscrever se ainda não fizeram o nosso canal. Para dar like, para partilharem, para escreverem no comentário o que acharam desta partida. E estaremos de volta a analisar este jogo já na próxima sexta-feira. Boa semana a todos e até lá. Até lá. Tchau, tchau.